Música Pessoal, beleza? Gabriel aqui, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então a gente traz aqui pra vocês aqui mais uma atualização aqui do nosso MCP, beleza? Que no caso, velho, a versão 1.15.0.53 beta aqui, beleza? Mais uma versão aqui da 1.15, né, cara? Da versão aqui de paridades, como a gente já pode perceber aqui, né, galera? Porque na primeira beta da 1.15 foram adicionadas aqui novas paridades, né, mano? E nessa versão aqui também. Galera, basicamente a gente queria estar pedindo desculpas aqui pra vocês, né, cara? Já faz quase uma semana que a gente tá sem vídeos aqui, beleza? O que é que tá acontecendo, velho? Basicamente, mano, nessa semana aqui que... Nessa semana aqui agora, né, cara? As minhas aulas voltaram, né, cara? Então, tipo, agora eu não tô mais no ensino médio, ensino na faculdade. Então, tipo, eu meio que tô sem tempo pra estar gravando aqui alguns vídeos, né, cara? Tipo, eu tava até vendo, né, cara? Nesse feriadão aqui de cara naval, né? Tô postando aqui vários vídeos pra vocês. Tipo, dois a três vídeos por dia, né, cara? Só que eu preciso aqui de conteúdo, né? Então, eu vou estar fazendo o possível, né, cara? Nesse fim de semana eu vou estar gravando aqui vários vídeos, né, mano? Pra vocês aqui. Então, basicamente, tá, galera? Eu peço desculpas aí que meio que fica sem tempo, né, cara? Tipo, a gente fica quase sem tempo aí, um pouco culpado. Então, basicamente, eu peço desculpas por isso aí, né, galera? Não é porque eu quero e sim porque eu preciso aqui, né, mano? Então, basicamente, velho, eu vou ter que tá redublando esse vídeo. Eu vou ter que tá, né, nem redublando, né? Dublando esse vídeo porque eu quase gravei 26 minutos, mano. 26 minutos, quase 27 minutos de vídeo pra depois editar, né, galera? Só que na hora de editar, basicamente, que o áudio, né, mano, tava sem áudio, velho. O gravador simplesmente não gravou o áudio porque eu coloquei, né, mano, pra tá gravando o áudio interno. Não o áudio interno do jogo gravou, né, mano? Então, tipo, eu peço desculpas aí, né? Eu vou ter que tá dublando esse vídeo aqui por conta disso daí, né, galera? Desse gravador infeliz que fez essa merda aqui, beleza? No caso, galera, basicamente, a gente traz pra vocês que é a review aqui dessa versão, beleza? Então, basicamente, se você gostou da ideia do vídeo, né, cara? Já deixa o seu like aqui embaixo que é bem importante. Se é novo por aqui, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, cara? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza? Me sigam nas minhas redes sociais, né, mano? Twitter e Instagram, que vai até passar na tela pra vocês agora. Os links estão na descrição do vídeo aqui, beleza? E é isso aí, galera. Chega de enrolações e bora que bora pro vídeo. Então, galera, a primeira mudança que teve aqui é com relação aqui à parte de perfil, né? Você vê aqui na parte de perfil. É, você percebe, né, cara, que basicamente aqui é a mudança, né, cara, específica que eu já tava mostrando pra vocês. É essa aqui. Então, basicamente, a gente vê na parte aqui de editor de skins, né, cara? Faz a edição aqui do nosso skin de Buenas. Aí, na versão passada, não tava salvando, né, cara? Tipo, você colocava aí pra fazer a edição, né, sua skin, você editava a sua skin. Aí, quando você saía, né, cara, que algumas edições não eram salvas, né? Então, nessa versão aqui agora tá dando bem de boas pra tá salvando aqui as alterações, né, cara? Que você faz aqui na sua skin, as suas edições básicas aí. E agora tá salvando bem de boas mesmo aqui, beleza? Então, isso é um bug básico, né, mano? Que foi corrigido nessa versão. Então, cara, uma coisa aqui que mudou com relação à paridade, né? Paridade, pra quem não sabe, é a questão de estar vendo um dos mesmos recursos. Tanto pra Minecraft PE, Bedwalk, né, cara? Quanto pra Minecraft Java aqui em PC, beleza? Então, basicamente, agora, com relação aqui ao bloco observador, né, cara? Tipo, quando você colocava aqui um observador assim, né, cara? E colocava o bloco na frente dele. Quando você quebrava esse bloco, né, cara? Era basicamente meio que emitia, emitia, né, cara? Um sinal de redstone aqui imediatamente, né? Então, tipo, você colocava o bloco em cima, no caso, aqui na frente do observador. Aí você quebrava esse bloco, né, cara? Ele imediatamente emitia um sinal de redstone. Isso aqui não acontece mais nessa versão, beleza? Ou adicionar uma paridade aqui igual ao de Minecraft Java. Então, era outra mudança que teve aqui a correlação, né, cara? Que era basicamente aqui aos pacotes de... No caso aqui, pros criadores de mapas. Pra quem cria mapa, né, cara? Pra quem cria addons aqui, beleza? Que é a questão dos sprites, né, cara? De alguns itens. No caso aqui, de todos os itens, né, cara? Agora serem controlados por dados. E também a questão aqui dos mobs afogados, né, cara? Que agora eles são orientados por dados, né? Ou seja, né, mano? Quem cria addons e mapas vai estar entendendo isso aí, né, mano? Como vocês podem perceber aí no vídeo. Com relação aqui aos afogados, né, cara? Você não percebe quase nada. Porque, no caso aqui, só quem cria mapas e addons, né, cara? Vão estar percebendo aqui essa mudança aqui, né, mano? Galera, outra mudança que teve aqui é com relação aos blocos de algas aqui, beleza? As plantas de algas aqui, como chamam na Xangelog. Então, basicamente, né, cara? Nessa versão agora que você quebra aqui as algas, basicamente não ocorre mais um travamento, né, cara? Meio que uma queda de desempenho aqui. Porque houve uma otimização, né, cara? Então, tipo, agora você quebra aqui, basicamente, que os blocos aqui de algas, né, cara? E agora tá totalmente otimizado, né? Não dá tanto lag como dava aqui na versão passada aqui, beleza? Isso aqui eu não percebi muita coisa, né, cara? Já que eu não jogo aqui no Minecraft, no caso aqui na parte aquática, beleza? Então, basicamente, eu não percebi muitas mudanças, né, com relação a isso daí, beleza? Mas se você joga aqui e gosta de explorar aqui os oceanos, né, cara? Tudo e tal aí. Então, você vai estar percebendo que essa mudança é bem de boas, né? Essa mudança aqui na parte da otimização. Uma grande melhoria, né, cara? Na parte de otimização aqui. De quando você tá acabando aqui as algas, né, cara? Aqui debaixo d'água. Aqui, beleza? Então, galera, outro mudança que teve aqui é com relação àquela opção na acessibilidade, né, cara? Aquela opção de habilitar texto para voz em configuração dispositivo. Tipo, né, cara, agora ele vai estar vendo aqui as URLs corretamente aqui no seu Minecraft, beleza? No caso aí, o que seriam as URLs, né? Sendo que aqui no Minecraft não tem sites. Tipo, né, cara, isso aqui se aplica mais a parte aí dos servidores, né, cara? Tipo, você tá chegando lá no servidor, aí você vê um URL, né, cara? URL, pra quem não sabe, é link de site aí, beleza? Tipo, né, cara, aquele link que você acessa aí, né, cara? Aquele site que você acessa. Aquele link, né, cara, que se chama URL, aqui, beleza? Então, tipo, quando você vê aquela URL aí no seu... É, no servidor, né, cara? Tudo e tal. Se você tiver com essa opção de habilitar texto para voz em configurações do dispositivo ativada. No caso aqui, né, cara, a voz daquela mulher, né, mano? Que é muito agoniante, pelo menos pra mim aí, beleza? Ela vai estar lendo corretamente aqui, né, cara, a URL aqui do que aparecerá aí pra vocês, né, cara? Aqui nos servidores. Então, basicamente, isso aqui só se aplica mais em servidores aí, beleza? Então, se você for jogar no servidor, né, mano, eu acho que vocês vão estar notando aqui essa mudança aqui, beleza? Outra mudança, né, galera, que teve aqui, mano, é com relação aqui às porções arremessáveis e splash aqui, beleza? Então, tipo, né, cara, com relação aqui às partículas, né? Quando você lançava o que antigamente, que é as porções longe, meio que saiam muitas bullies, né, cara? Saiam muitas partículas, né, como vocês percebem, né, mano? Como vocês sabem aí. E elas meio que ficavam espalhadas, né, cara? Elas não ficavam, tipo, confinadas em um lugar só. Elas ficavam muito espalhadas aí. Isso causava um lag do caramba, né, mano? É muito lag mesmo aí. Nessa versão, né, mano, no caso aqui as partículas, né, cara, das porções, elas agora ficam confinadas, né, cara, em um local, beleza? Então, tipo, elas não se separam muito, né, cara? Agora elas ficam mais juntas aqui. Já pra estar diminuindo aqui muito o lag, né, cara? Porque, no caso aqui, quando tinha essa parte aí, né, cara, das partículas aí se separarem, ocorria muito lag mesmo. Isso aqui foi corrigido nessa versão aqui, beleza, mano? Então, cara, outro mundo que teve aqui com relação aqui ao bloco de comando e bloco, beleza? Que, basicamente, quando você colocava aqui o tipo de bloco que eu encadeia repetição, dava um erro, né, mano? Você não conseguia estar mexendo aqui, basicamente, num bloco de comando, beleza? Mas agora, né, mano, isso aqui foi corrigido, beleza? Então, tipo, se você utilizar aqui o tipo de bloqueio em repetição, basicamente aqui em cadeia, né, cara, ou então no tipo de bloqueio normal, né, que é o impulso, vai estar funcionando bem de boas mesmo aqui, beleza? Na versão passada não estava funcionando aqui a comando e bloco aqui pra gente, e nessa versão agora está funcionando bem de boas aqui, beleza? Então, você que gosta de estar fazendo aqui as suas loucuras, né, cara, com as comandos de bloco aqui, uns comandos bem loucos, você pode estar fazendo aqui bem de boas aqui agora, beleza? Coisa que não dava pra estar fazendo na versão passada, mano. Então, agora, outro mudança que teve aqui é com relação aqui ao bolo, beleza? Tipo, quando você, na versão passada, quando você comia aqui uma parte pequena, né, cara, um pedaço do bolo, o resto do bolo que sobrava, né, cara, a textura ficava toda bugada aqui, beleza? Então, tipo, você comia um bolo aqui parcialmente e ficava um pedaço dele, um grande pedaço dele, né, cara, você comia um pedacinho e ficava a parte maior dele. A textura aqui, né, cara, ficava toda bugada, né, mano, ficava toda bugada. E, basicamente, agora não tem mais esse bug, né, galera? Então, tipo, você deixa aqui o bolo parcialmente comido, né, sobra só uns pedaços. Então, basicamente, a textura aqui do bolo, né, cara, que foi parcialmente comido, não fica mais bugada aqui, beleza? Vocês podem perceber aí na tela, tá bem de boas mesmo, passando pra vocês aí. Não tem mais esse bug aqui, beleza, galera? Então, galera, outro bug aqui é com relação aqui àquele bloco de magma, né, cara, que a gente encontra debaixo d'água, que, no caso aqui, liberar aquelas bolhas de água aqui, beleza? Então, tipo, se você tá indo lá pro meio agora aqui no Moto Sobrevivência e tá tentando pegar, né, cara, aquela água que fica no meio dessas bolhas, vai tá funcionando, beleza? Não tinha como tá fazendo isso na versão passada, ou se é pra aquela parte onde tava as bolhas, né, cara, e não tinha como tá pegando aqui a água, né, cara, nessa parte aqui. Mas agora, né, mano, dá bem de boas mesmo aqui, beleza? Sem problema algum aí, velho. Então, galera, outra coisa que mudou é com relação aqui aos carrinhos com baú, beleza? Então, tipo, digamos que você tem aqui um carrinho com baú, né, no caso aqui dois, aí você tem uns trilhos, tem aqui um funil embaixo da terra, né, cara, e o trilho em cima. Aí, basicamente, você quer tá filtrando, ou seja, você quer tá pegando aqui o item que tá dentro do carrinho com baú e tá filtrando aqui no funil pra tá caindo em um baú lá embaixo, né, pra gente dizer assim, velho. Então, tipo, isso aqui tá funcionando bem de boas aqui agora, né, cara? Então, tipo, você tem dois carrinhos, e se um carrinho ficar dentro do outro, né, cara, agora eles vão tá filtrando aqui os itens corretamente, e não somente, né, cara, de apenas um carrinho com baú aqui, beleza? Então, tipo, se tiver só um carrinho com baú aqui em cima, em cima do funil, né, cara, ele vai tá filtrando bem de boas mesmo. Se tiver dois aqui agora, né, cara, também vai tá filtrando bem de boas mesmo, coisa que não acontecia na versão passada. Você tinha que tá quebrando o carrinho com baú na frente, e tá empurrando o carrinho com baú que tava atrás, né, cara, em cima do funil pra ele tá filtrando aqui os itens aqui, igual que ele filtrou aqui no carrinho com baú que a gente quebrou aqui, beleza? Então, né, mano, isso aqui tá funcionando bem de boas mesmo agora, mano. Então, outro bug que foi corrigido é com relação aqui aos andames aqui, beleza, cara? Com relação aqui aos andames, né, mano, na versão passada, quando você andava em cima deles, eles não emitiam nenhum som, né, mano? Mas agora isso aqui tá funcionando bem de boas, só não vai tá tendo pra tá mostrando pra vocês, porque infelizmente não gravou o áudio, né, mano, aqui do vídeo. Mas, enfim, né, galera, então se vocês agora andarem aqui em cima dos andames, eles vão tá emitindo sons bem de boas mesmo agora, beleza? Coisa que não acontecia na versão passada, mano. Então, agora, demais correções de bug que vocês queriam tá vendo aqui, beleza? Eu mostrei aqui as correções até essa parte aqui de andar em andames, beleza, como vocês puderam perceber. E aqui embaixo aqui temos outras mudanças, né, cara, aqui no caso que basicamente eu mostrei pra vocês, como aquela parte, né, cara, dos mobs ficarem, no caso, aqui em cima, aqui de blocos de magma, né, cara? Então, tipo, agora, eles vão tá sofrendo dano, aqui basicamente quando eles ficarem aqui em cima de blocos de magma, beleza? Eles vão tá morrendo, coisa que não aconteceu na versão passada. E outra coisa, né, cara, com relação aqui aos gráficos, né, que antigamente tinham um problema aí, beleza? Que fazia com que a armadura não fosse renderizada, né, cara? Basicamente que... Não, no caso que fosse renderizada inesperadamente em monstros, quando mantida na mão, né? Então, tipo, eu não entendi muito bem isso aqui, mas beleza. Então, são os complementos aqui, né, cara, a parte aqui dos addons, né, as coisas assim, né, pode dizer assim, que eu não vou tá mostrando aqui. E aqui é a parte do criador de personagens, né, cara, aqui que eu mostrei aqui pra vocês aqui no comecinho do vídeo, aqui, beleza? Se vocês queriam tá vendo aqui a Xangelog, né, cara, de tudo que mudou aqui, vai tá na descrição aí pra vocês aí. Lembrando que o da hoje dessa versão vai tá na descrição aí pra vocês, pelo canal secundário, aí, beleza, mano? Como sempre aí. Mas é isso aí, galera, isso aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui da review, aqui da versão 1.15.0.53, né, cara, atualização que dispara e dados, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, cara? E lembrando, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, que é importante. Se é novo por aqui, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, né, cara, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, me sigam nas minhas redes sociais, né, mano, Twitter e Instagram, que foi tá passando a tela pra vocês agora, os links estarão na descrição do vídeo aqui, beleza? E é isso aí, galera, obrigado pela sua visualização e pela audiência, e até o próximo vídeo, ó. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí